Olá, boa tarde! Começa agora o JTV Ufima. Vamos aos destaques de hoje. Incêndio atinge distribuidora de gás em São Luís. Dia Mundial do Doador de Sangue. Campanha incentiva a doação. Casarão Laborarte anuncia novo grupo de Cacuriá. Começa hoje o Arraial do Ipen. Arraial que vai ter a transmissão conjunta da TV Ufima, Rádio Universidade e Rádio Timbira. E tem mais dicas para você curtir o fim de semana. E já no quadro Sala Cultural, conheça o Clube do Chico, que vai promover uma homenagem ao grande compositor Chico Buarque. Nosso telejornal está no ar. Sexta-feira, 14 de junho, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Um princípio de incêndio foi registrado nas imediações de uma distribuidora de gás localizada na área Itaquibacanga, em São Luís. O incêndio foi visto a quilômetros de distância pelos moradores do bairro Fumacê. Apesar do susto, as chamas não atingiram os botijões e não houve explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado. O Corpo de Bombeiros também providenciou o fechamento das válvulas de gás, assim como a eliminação de material de fácil combustão. O Maranhão é o primeiro estado brasileiro a assinar o acordo de cooperação técnica para execução do projeto Empoldera Mais. O projeto é uma iniciativa do governo federal e tem o objetivo de levar mais autonomia à população LGBTQIA+. A solenidade aconteceu ontem no Palácio dos Leões e contou com a presença do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. O projeto vai apoiar ações de empregabilidade, autonomia financeira e incentivo ao empreendedorismo voltadas às comunidades. A Secretaria de Estado da Saúde lançou a campanha Junho Vermelho para incentivar a doação de sangue no período junino. O lançamento da campanha aconteceu no Dia Mundial do Doador de Sangue, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão. A mobilização alerta para os baixos índices de doações. O Emomar possui cerca de 150 bolsas de sangue diárias, enquanto deveria trabalhar com 300 doações por dia. Participe dessa campanha. O prazo para a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, termina hoje, sexta-feira. As pessoas que desejam tentar uma vaga para ingressar no ensino superior devem acessar a página do participante no site do Governo Federal e preencher as informações necessárias. A taxa de R$ 85 deve ser paga até o dia 19 de junho. Já as provas vão ser aplicadas em todo o Brasil nos dias 3 e 10 de novembro. Olha, começa hoje o tradicional Arraial do Ipen, no bairro Calhau. O Arraial vai oferecer uma grande estrutura com uma vasta programação cultural e gastronômica. E quem tem os detalhes para a gente é o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Oi Ana, boa tarde a você e também a todos que nos assistem aí pelo JTV Ufma. É isso mesmo, aqui no tradicional Arraial do Ipen, quase tudo pronto para este que é um dos mais tradicionais aí, Arraiais, uma tradicional programação aqui de São João, no estado do Maranhão. Aqui já está quase tudo pronto, não sei se vocês conseguem ouvir. O pessoal está martelando, tem som de máquina aí rolando aqui, porque o pessoal já está nos últimos ajustes para deixar tudo pronto aí. Porque nesta sexta-feira começa aí a programação aqui do Arraial do Ipen. No local serão quatro espaços principais, né? Nós vamos ter aqui o palco principal, que é o das apresentações, das apresentações culturais. Vamos ter também o palco alternativo, que é esse que está aqui atrás. Nesse palco vão se apresentar aí atrações locais e também nacionais. Também vai ter o Barracão do Forró, que é um espaço aí tradicional nos Arraiais aqui do estado do Maranhão. E também um espaço para criançada, entendeu? Para o pessoal deixar as suas crianças aí brincando, né? Se divertindo também para ser um Arraial aí plural, um Arraial para todos os públicos. Aqui também no local, no Ipen, aqui no Calhau, vão ter espaços instagramáveis. Então o pessoal que quiser aí tirar alguma foto, deixar registrado que participou do maior e melhor Arraial... Do maior e melhor São João do mundo, vai poder tirar essas fotos, deixar esses momentos aí registrados. E claro, não tem como falar de Arraial sem falar de comida boa, comida típica de São João. E aqui vão ter vários espaços aí, uma praça de alimentação para essas pessoas que quiserem aí... Provar um pouco mais dos sabores, né? Dos temperos aqui do estado do Maranhão. Então vai ter barraca com sorvete, barraca de comida, de hambúrguer, de comida típica, arroz de coxá, camarão, peixe frito. Então tudo isso aí, essa diversidade toda reunida aqui no Arraial do Ipen, que começa a partir desta sexta-feira e se estende até o próximo dia 14 de julho. Então fica aí o convite a todo mundo, nessa sexta-feira, aqui no Arraial do Ipen, começa a programação do maior e melhor São João do mundo. E claro, nós temos que contar que neste ano a TV Ufima vai participar de um pool de transmissão. Seremos aí nós, a TV Ufima, a Rádio Timbira e também a Rádio Universidade FM, juntas na transmissão dessa programação, que promete ser uma programação rica em cultura, em diversidade. Então, a partir desta sexta-feira, durante todos os finais de semana do mês de junho e julho, então, todos os cinco finais de semana, a TV Ufima em parceria aí com a Rádio Timbira, essa parceria TV Ufima, Rádio Timbira e Rádio Universidade FM, nesse pool de transmissão. Então fica aí o convite para todo mundo ficar ligado na programação da TV Ufima, da Rádio Timbira e também da Rádio Universidade, para não perder nenhum momento e nenhum registro dessa programação. Nós voltamos aos estúdios. Obrigada, Robert. Então, a TV Ufima vai integrar a transmissão do maior São João do mundo no Arraial do Ipen, um pool de transmissão do São João numa parceria inédita com a Rádio Timbira e Rádio Universidade. A nossa cobertura será multimídia, onde você pode acompanhar os shows, a riqueza das manifestações folclóricas do período junino no Estado e os bastidores da festa. Porque o Maranhão tem, sim, o maior São João do mundo. Olha, gente, e o repórter Robert Oliveira participou da coletiva de imprensa com a coordenadora do Laborarte, Rosa Reis, e demais integrantes do grupo para explicar a transição do nome Cacuriá de Dona Teté, que a partir deste ano passa a se chamar Cacuriá Balaio de Rosas. Há quase 40 anos, o Cacuriá de Dona Teté anima os arraiais do Maranhão nas festas juninas. Mas em 2024, o grupo inaugura a temporada com um novo nome. Segundo informou a assessoria, a mudança dialoga com as transformações vividas pelo grupo. É preciso salientar que este é um grupo de Cacuriá liderado por mulheres em todas as dimensões. Mulheres que se permitem a reinvenção, o questionamento do que é ser feminino e do que é ser feminista. O novo nome faz menção às rosas como representação da beleza e resistência das mulheres, que são as verdadeiras protagonistas dessa manifestação. O balaio aparece como um abrigo de memórias que se entrelaça por meio das histórias dessas mulheres. Essa ideia do balaio, do trabalho que é o balaio, que a gente vai trançar ele, e essa ideia dessas flores, dessas mulheres que buscam esse lugar seguro, ficou muito claro. Então a gente também queria agregar isso à música, que a gente já tem, que é de rosa. Então é isso mesmo, é um balaio que foi trançado, uma segurança que a gente vai criando, um lugar seguro dentro da área da cultura, dentro da cidade, onde outras pessoas podem vir, consumir cultura, podem vir buscar essa liberdade que a dança do Cacuriá nos permite ter. A companhia que antes levava o nome de Teté se transforma e passa a se chamar balaio de rosas. Apesar da mudança significativa, o grupo garante que vai manter vivos o legado e a história da mulher que ensinou o jeito certo de dançar Cacuriá. Teté, ela deixa de ser uma marca, ela é uma representante, é uma história da cidade. E isso é muito importante, entender que esse nome, ele precisa também de liberdade para se fortalecer como um símbolo, um signo muito importante para o Estado do Maranhão e para o Brasil, porque o reconhecimento dela não é só no Estado, o reconhecimento dela é para o Brasil. A retirada do nome de Teté do grupo de Cacuriá mais tradicional do Estado ocorre no ano em que ela completaria 100 anos. A mudança é um marco histórico que gera diferentes sensações e quem dedicou anos de vida ao elenco, hoje sente o peso da saudade em dobro. Está sendo um momento muito dolorido, né? Para todos nós, dolorosos demais. Como você mesmo falou, eu tenho 23 anos e antes de eu ser dançarina do Cacuriá de Dona Teté, eu fui mutuca, né? A minha infância foi aqui no Laborarte, fui vendo as apresenças do Cacuriá de Dona Teté, eu a conheci, tinha ela como mãe, como avó. E nas redes sociais tem repercutido o fato de que não existe mais o Cacuriá de Dona Teté aqui no Estado do Maranhão. Esse internauta relembra que Teté foi pioneira e merece ter seu nome sempre reverenciado. Este outro se preocupa com a possibilidade de as gerações futuras não lembrarem mais de Dona Teté por conta da mudança. Em 2024, Almerice da Silva Santos completaria 100 anos. Para a cultura popular maranhense, fica a esperança de que, apesar do nome não estar mais gravado no grupo de Cacuriá mais tradicional do Maranhão, Dona Teté permaneça viva no bailado, no giro, no rebolado e no toque das caixas. Salve, Teté! Pois é, a Dona Teté é eterna no nosso São João. Vamos ver agora as dicas para você curtir o fim de semana. A gente começa a agenda deste fim de semana em clima de São João. Nesta sexta-feira vai ter boi de achichá, show tutuca viana, Cacuriá de Dona Teté e muito mais na inauguração do Arraial do Ipen. Você não pode perder. É a partir das 5h30 da tarde na Avenida Acalhau. Ainda na sexta-feira, para quem está afim de curtir o melhor do rock, pode conferir as apresentações das bandas The Veras e Vertigo. Os shows vão acontecer no Bar Talking Blues, a partir das 10h da noite, no Coajap. Ainda em ritmo de São João, no sábado vai ter shows de Joelma, forró e Sourado e banda Líbanos, no Arraial da Cidade. A festa começa a partir das 7h da noite, na Praça Maria Aragão. Vai seguindo o que eu te espero, no universo paralelo Lembra que eu te dizia que a gente ia ficar junto um dia Pois é... No sábado ainda tem São João, para quem quer curtir de frente para o mar, no Miolo Café Bar. Vai ter show do cantor Nosli, com participações especiais de Josia e Sobrinho, Sérgio Abib, Djalma Chaves e Tutuca Viana. É a partir das 8h30 da noite, na Avenida Litorânea. Agora que eu quero ver, se coro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver, se coro de gente é pra queimar E pra fechar o fim de semana junino, a Feirinha São Luís vai ter boi de Santa Fé, boi Mocidade de Rosário, Cacuriá, Tambor de Crioula e muito mais. Não perca, é a partir das 11h da manhã, nas Praças João Lisboa e Benedito Leite, no centro. Pronto, agora é com você. Se divirta e bom final de semana. E hoje vamos relembrar, tem a cerimônia de encerramento do Festival Guarnicê de Cinema, edição de número 47. E pra fechar com chave de ouro, tem a estreia nacional do filme Betânia, gravado nos lençóis maranhenses com artistas aqui da nossa terra. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Logo mais à noite, estas cadeiras do Teatro Arthur Azevedo vão estar todas ocupadas. É casa cheia pra estreia do filme Betânia, no encerramento do Festival Guarnicê de Cinema. O longa-metragem que se passa numa comunidade da região dos lençóis maranhenses já é um sucesso de crítica e deve movimentar a cena do audiovisual maranhense. A nossa ideia era fazer um filme que representasse muito bem os povoados dos lençóis maranhenses, as pessoas que habitam os lençóis. Então surgiu em 2018, quando a gente fez um documentário sobre a Dona Maria dos Céus, que é uma líder comunitária da Ponta do Mangue. E ela é uma mulher que coloca a comunidade, o coletivo, acima do indivíduo. E isso foi algo que mexeu muito com a gente, que inspirou muito. E três anos depois veio esse desejo de fazer um filme homenageando a Dona Maria e todas essas matriarcas incríveis dos lençóis. A Michele Cabral dá vida à Irineuza, filha de Betânia. Uma personagem complexa e humana, que deve gerar nos telespectadores um misto de sentimentos. A Irineuza é filha caçula da Betânia, que é a protagonista. E é uma mulher que tem uma filha, que é a Vitória, que é uma filha adolescente, que já é uma mulher, uma jovem mulher, e com a qual ela tem diversos conflitos. Conflitos familiares, ela tem conflitos religiosos. É uma mulher que está passando por um processo de um encontro espiritual com uma igreja. Então, ela está sempre naquele conflito entre os valores da religião e os valores da família, o amor pela filha. E é a Nádia de Cássia que interpreta a Vitória, filha da Irineuza. Nesse embate de gerações entre mãe e filha, a adolescente busca apenas seguir o caminho em direção à liberdade. A atriz conta de onde busca referências para construir a personagem. Tem umas coisas em comum. Por quê? Porque a Vitória quer ser DJ, ela quer, ela almeja viajar, viver da arte dela. E eu acredito que toda mulher que não está ali entre o eixo Rio e São Paulo, que ela tem a oportunidade de morar no Nordeste, nesse grande Nordeste, mas que não é visto assim por outras partes do país e quer viver de arte, ela tem um sonho e muitas coisas para alcançar. Outro personagem de destaque na história é o Xambim, interpretado pelo Vitão Santiago. O caráter mais cômico do personagem ajuda a suavizar o drama da história de Betânia. E fazer rir é uma especialidade do ator. O Xambim, ele é um amigo da família, é um guia, né? É um guia daquela região, então ele recebe os turistas. E ele está sempre ali pela casa, ele é meio que adotado de Betânia, porque ele está sempre ali, come com a família, faz parte da família. E aí o Xambim, ele tem um papel marcante de ser esse alívio cômico do filme. Então o Xambim, ele passeia entre os momentos de mais drama, um momento que dá para chorar, e logo após vem o Xambim, com uma piada, algo bem regional. Essa alegria que a gente estava falando aqui, de alegria do Maraninha esse dia, às vezes a gente está vivendo um momento difícil, mas a gente encontra um lugar para rir ali, para dar uma aliviada, para ver o mundo de Otahot. Então o Xambim traz isso para o filme assim. A estreia nacional vai ser no encerramento da edição 47 do Festival Guarnicê de Cinema. Uma das principais características desse longa-metragem é que o elenco é totalmente formado por atores maranhenses. E tudo isso se resume em uma palavra, representatividade. Imagina, a gente vem estrear, fazer uma estreia nacional na nossa casa, cheia de pessoas, cheia da nossa família, de amigos e pessoas que, de alguma forma, se inspiram na gente. É difícil viver de arte, é difícil continuar com a arte, mas quando acontece uma coisa maravilhosa, como está acontecendo com Betânia, rodando o mundo, não tinha outro lugar para estrear que não fosse aqui, na nossa casa, porque esse filme é maranhense. É uma narrativa de mulheres, são as questões femininas que estão ali postas, um maranhão feminino, são todas essas mulheridades juntas nessa tela. Então, estrear no Guarnicê, que é um evento nosso também, uma estreia nacional aqui na nossa terra, no nosso chão, é maravilhoso. A estreia mundial foi no Festival de Berlim. Desde então, o filme viajou por vários países, como França e Noruega. Nesta semana, o filme também foi apresentado no Festival Internacional de Cinema em Guadalajara. Mas no Brasil, Betânia estreia no lugar onde começou a nascer, em terras maranhenses. Olha, eu também fiquei curiosa para assistir logo a esse filme, então, para aumentar ainda mais a nossa curiosidade, vamos ver agora um clipe do filme Betânia. Minha avó me conta que já tinha gente morando aqui nos lençóis quase 200 anos atrás. Foi só em 1982 que criaram o Parque Nacional dos Lençóis. E as pessoas que já moravam aqui foram proibidas de ter água, luz e esgoto. Barreirinha tem mais estrutura. Tem mais barulho, Juscelia. Não tem mais cabimento, a sala viveu no meio do nada aqui. A gente precisa ter fé, mãe. Ter fé e trabalhar. Sonhar, a gente deixa para sonhar quando estiver dormindo. Senhora Atal, o que a senhora pretende fazer da sua vida daqui para frente? Eu pretendo viver, Iba Amara. Viver. E quando tu sai, a onda balanceia. Bela história em meio às lindas paisagens dos lençóis maranhenses. Parabéns a todos que fizeram parte desse filme. E a cerimônia de encerramento do Festival Guarnicê de Cinema, então é hoje, no Teatro Arthur Azevedo, a partir das 18h30. E logo em seguida, às 8h da noite, tem exibição do filme Betânia. Bom, gente, o programa hoje respira muita cultura, né? Então, seguindo a salinha, o quadro Sala Cultural chega trazendo os detalhes sobre a homenagem aos 80 anos do grande compositor Chico Buarque. Homenagem que vai ser feita aqui em São Luís pelo Clube do Chico. Luísa Rabelo, é com você. A admiração e a identificação com Chico Buarque é tamanha que o cantor e compositor Marconi Rezende liderou por anos aí o movimento chamado Clube do Chico, que teve sede própria aqui em São Luís por anos. E agora ele revisita a obra desse grande cantor da MPB, né? Da Música Popular Brasileira. E ele, Marconi Rezende, é meu convidado de hoje. Boa tarde, Marconi. É um prazer recebê-lo aqui no Sala Cultural. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos. Prazer, meu. Marconi, eu comecei falando dessa sua paixão. É compreensível, claro, mas eu queria que você me explicasse um pouquinho da história por trás dessa identificação, dessa admiração por Chico Buarque. É uma história que eu sempre conto, mas sempre tem algum detalhe que, enfim, a gente tenta descobrir. Porque não é um porquê tão simples de se achar. Há um mistério por trás disso, né? Por que a gente gosta tanto de um compositor, de uma obra. Mas especialmente pela riqueza melódico-armônica e poética das canções dele. Então, eu diria que tem um certo grau de dificuldade que me interessa. Eu sempre tiro essa vontade. E aí, Marconi, eu vi o flyer, esse que vocês aí de casa estão vendo, desse show que você faz na próxima quarta-feira. E é um flyer que já diz muito, que é uma apresentação especial. Eu queria que você me falasse um pouquinho o que o público vai ter quando chegar lá, quando ver esse espetáculo. É, como é a comemoração dos 80 anos do Chico, Então, é um momento que a gente vai fazer uma revisão. Quer dizer, trazer as canções, né? Pegando épocas diferentes e unindo elas, dando um corpo de festa, vamos dizer assim. Que vou estar acompanhado por dois grandes músicos, além de algumas participações de instrumentistas e de cantor. Mila Camões vai participar, João Neto na flauta. E vou ter como acompanhante o Renato Serra, no teclado, e Fleming Bastos, na bateria. E agora eu queria que você tocasse um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa, saber um pouquinho o que vai ter lá nessa quarta-feira. É, vamos lá. Quando o seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já fui nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lidar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando, ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri A obra de Chico é uma obra robusta, é uma obra intensa. Você, interpretando essas músicas, trazendo isso pro público maranhense, como é que você observa a contribuição do Chico na construção dessa sociedade, da música popular brasileira? Como é que você encara o Chico? Faz pensar, né? Bota a gente pra pensar, né? E isso é importante, as canções dele tem citações históricas da história do Brasil, tem citações sociais importantes, né? Na questão da dinâmica social mesmo, né? A vida dos desfavorecidos, os meninos de rua, ele sempre toca nesses assuntos. E eu acho que isso é de grande importância. E como é que isso reflete na sua obra, Marconi? Ah, reflete de forma que me deixa com uma dificuldade aumentada, né? Porque eu tenho como referência o que eu considero o maior compositor de todos os tempos no mundo, né? Eu e Roberto Carlos achamos isso. Ele já declarou isso também. Então, se você tem como referência o maior de todos, você tem uma dificuldade em dar um carimbo final, pra eu terminar uma canção minha. Mas certamente você eleva aí também o status da sua obra, né? Você como compositor, como cantor. Com certeza! Eu tenho buscado fazer as canções com esse intuito, mas eu preciso ouvir, né? Bem feito, muito bem feito, viu? Marconi, eu queria que você deixasse um convite pro pessoal de casa, pra comparecer nessa quarta-feira, no seu show. É isso, quarta-feira, Arthur Azevedo, 8 horas. Quarta-feira no Arthur Azevedo e o show continua, a festa continua, o aniversário de dia continua na sexta e no sábado no Clube do Chico, que é um local que já voltamos. Voltou, legal! Voltou, nós estamos com uma outra sede. Onde fica? E qualquer informação a respeito, vocês podem pegar no Instagram, arroba Clube do Chico, arroba Clube do Chico. Aí lá tem tudo, tem a localização, a festa continua na sexta e no sábado. Mas quarta-feira, oficialmente, no Arthur Azevedo, 80 anos de Chico Buarque, quem curte a obra dele vai se sentir à vontade. Então eu queria te agradecer por você comparecer aqui na nossa sala cultural, desejar um ótimo show pra você e pra todos que vão acompanhar esse show de pertinho. e pra você tocar um pouquinho pra gente, pra gente finalizar, por favor. Uma que todo mundo conhece, não? Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês Ana, eu volto com você Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz Pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Obrigada, Luísa, obrigada ao Marconi Rezende Estão só destacando que o especial Chico é na próxima quarta, dia 19, às 8 da noite, no Teatro Arthur Azevedo E o nosso telejornal termina por aqui Mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV Ufma E só lembrando que hoje, a partir das 8 horas da noite, temos um encontro na transmissão ao vivo Do Arraial do Ipen, pela TV Ufma, Rádio Universidade e Rádio Timbira E como hoje sextou, vamos terminar o programa com música Um ótimo fim de semana para você Essa nova oração É uma canção de vida Pelo sangue da ferida Puxa Que não cicatriza Nem tampouco deixar De abrir a rosa em nosso coração E diga sim A quem nos quer acolher Vai se for pra nos prender E diga não Com a bandeira nas ruas Ninguém pode nos calar Com a bandeira nas ruas Ninguém pode nos calar Com a bandeira nas ruas Ninguém pode nos calar E quem nos ajudará Amém